Olá a todos, bem-vindo ao canal Shwethers Arte em Bolos e Doces. Hoje um vídeo um pouco diferente, estava precisando de um monitor, meu monitor já estava bem velhinho, já com manchas, mal dava para enxergar a área de trabalho nele, precisei trocar um monitor. Pesquisei, pesquisei bastante, encontrei uma opção muito boa, igual o meu anterior, que era LG, então optei por um LG também, tá? O meu anterior era um LG de 21 polegadas e meia, esse novo é um LG de 23 polegadas e meia. Vai aparecer o modelo daqui a pouco, mas você já pode olhar aqui na descrição que tem todos os detalhes dele, tá? Aí veio um cabo HDMI, veio o cabo de força, veio dois parafusos, tá? Eu comprei no Mercado Livre, paguei 574. Aí é o cabo de força dele, de alimentação, a fonte de alimentação. Ali meu esposo está pegando ali, é uma parte do suporte, tá? Que vai nele, ali é uma das partes que encaixam, e ali embaixo, aquele quadradinho ali, é a base. Aí a parte do suporte, e ali é a base dele quadradinho. A base do meu anterior era redondinha, essa aí já é quadradinho, tá? Olha lá, bem bonita, bem discreta. Ele chegou direitinho pelo Mercado Livre, foram, acho que por questão de dois dias, eu não lembro exatamente, mas chegou direitinho. Veio a caixa original dele, tudo certinho, veio protegido ali com isopor, veio perfeitinho. Ali, meu esposo está atirando aquela parte ali, né? Que protege ele, ele vem de costas. Esse monitor, ele não tem som, e não tem saída para fone de ouvido, tá? Então, como você está comprando um monitor, ele não vai ter som. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que usar a saída de som do seu próprio computador. Então, você pode colocar uma caixinha de som no seu computador, ou fone de ouvido, mas você vai ligar no seu computador. Nesse monitor, não tem saída de som, e ele também não tem saída para fone de ouvido. Então, ele não sai som em nenhum lugar. O som, você vai ter que pegar lá das saídas do seu computador, tá? Ele é um monitor de 75 Hz, é um monitor Full HD. Ele é bem bonitão, vocês vão ver aí. É LG. LG MP400. Olha só a frente dele, que lindo. Ele é lisinho à frente. Ele tem esse detalhe dessas bordas minimalistas. Então, ele fica muito, muito lindo. Muito lindo mesmo, vocês vão ver. Aí, veio uma proteçãozinha na parte traseira dele. Aí, meu esposo tirou ali. Ali, o modelo, ó. LG 24 MP400B. Aí, para eu colocar o suporte, eu esqueci de filmar na hora que a gente estava colocando, mas a gente só encaixou essa partezinha aí atrás, colocou os dois parafusos e encaixou a base. É simples, é bem simplesinho de encaixar. Ali já foi ligada a fonte de alimentação. Tudo direitinho. É bem simples de encaixar. Passou o pernilongo bem na hora. E olha só. Aí, ele já está instalado. E o botão de ligar dele é embaixo. Esse botão também serve de menu. Você deixa ele pressionado e aparece o menu, tá? Isso não vem explicando no manual, mas a gente acabou descobrindo. O botão é ali embaixo, ó. Esse é o botão de liga e desliga. E você vai usar ele também para o menu. Então, você vai manter ele, esse botão pressionado, e só aí vai aparecer o menu com as configurações para você ir configurando. Isso não está no manual, tá? Aí, minha filha estava tentando fazer uma filmagem do botão, mas foi difícil, porque ele é bem por baixo. Então, é difícil você estar visualizando ele. Aí, a gente estava terminando de ajeitar ele. Ficou parado ali na base um tempo. Eu gostei bastante. Foi o melhor preço que a gente encontrou. Foi no Mercado Livre, tá? Ele, esse monitor, por volta de R$1.600, R$700, a gente conseguiu ele no Mercado Livre. O melhor preço que a gente encontrou foi R$574. Vamos esperar voltar a tela. Enquanto isso, eu vou falando com vocês. O meu anterior também era um LG. Eu comprei na época usado. Na época, eu comprei bem baratinho, porque ele já tinha algumas manchas. Mas eu usei muitos anos ele. E ele funciona até hoje, só que ele está com manchado, está com defeito. Então, eu tive que trocar. Olha só agora a imagem dele. E ele é perfeito. Dá uma olhada nas bordas dele. Ele tem essas bordas minimalistas. É incrível. A imagem dele é muito boa. Ele é Full HD de 75Hz. Aí, a gente vai usar esse monitor para editar vídeo, para jogar, para assistir filme. Então, para a gente, ele vai atender muito bem. Aí, para vocês verem as cores dele. Ele é anti-reflexo, tá? É um monitor incrível. Olha aí as bordas dele. Nós aqui ficamos muito satisfeitos com ele. É um monitor muito bom. E a gente já está acostumado com o LG. Então, não quisemos trocar de marca. Quisemos manter no LG mesmo. Mas, muito bom. Recomendo. Nota 10. Ele tem uma imagem incrível. Os cores bem vivas. Então, vale a pena. Aí, é a base dele. A base dele é bem discreta. Bem minimalista também. Então, ele é muito lindo. E de qualidade. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários. Você que assistiu aqui, se esse vídeo serviu para você, compartilha, curte e se inscreve aqui no canal. Um beijo para vocês e até qualquer hora. E aí, é só deixar aqui no canal. E aí, é isso aí.